É todos um bom Natal, é todos um bom Natal Que seja um bom Natal para todos nós Que seja um bom Natal para todos nós No Natal pela manhã ouve-se o chinos tocar E há uma grande alegria no ar É todos um bom Natal, é todos um bom Natal Que seja um bom Natal para todos nós Que seja um bom Natal para todos nós Nesta manhã de Natal Há em todos os países Muitos milhões de meninos Feliz É todos um bom Natal, é todos um bom Natal Que seja um bom Natal para todos nós Que seja um bom Natal para todos nós Vão aos saltos pela casa Escalços ou em chinelas Procurar as suas brindas Tão belas É todos um bom Natal, é todos um bom Natal Que seja um bom Natal para todos nós Que seja um bom Natal para todos nós Depois há um bom Natal Depois há danças de roda As crianças dão as mãos No Natal No Natal para todos nós No Natal para todos nós Se isto fosse verdade Para todos os meninos Era bom Natal para todos nós Era bom ouvir os dinos cantar É todos um bom Natal, é todos um bom Natal Que seja um bom Natal, é todos um bom Natal Que seja um bom Natal para todos nós Que seja um bom Natal Que seja um bom Natal Seja um bom Natal Que seja um bom Natal EleMEIRO Obrigado E a.... Esse sorte Peração